Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou... Desculpa porque não teve vídeo esses dias Mas hoje eu vou estar mostrando como desbloquear o personagem secreto Michael Boone Esse personagem pode ser desbloqueado com qualquer um que você tenha É, ele é... É, você precisa ter muita sorte, né? Porque... Porque ele vai passar tipo um caminhão com um míssel Atrás, você tem que pular nele Ele vai causar uma explosão na sua tela Aí você já desbloqueou Como eu já tenho, eu não vou conseguir desbloquear ele agora pra vocês verem Mas aparece... Tipo, eu posso até achar O caminhão e pular nele Mas não vai explodir porque eu já tenho Esse daqui, ó Mas se vocês verem... É, é tipo um míssel É uma bomba Aí você vai pular nele e vai explodir Ó, deixa eu ver se eu acho Que antes de eu começar a fazer vídeo Nossa, eu achava direto ele Esse daqui, ó Esse daqui, entendeu? Ele, com ele você vai pular nele e vai desbloquear Eu pulei, mas como vocês viram não aconteceu nada Então tá, pessoal Esse foi um vídeo E... Falou! Falou!